Polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. PRD lança Juvenal como candidato a prefeito e Dorival Vice. Agosto começa com incêndio de grandes proporções em pastagens rurais de Três Lagoas. Três Lagoenses vibram com atletas brasileiros em Paris. Encontro de capoeiristas será realizado neste sábado em Três Lagoas. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a coordenadora do posto de identificação. Vamos falar sobre a procura pelo novo RG, daqui a pouquinho. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta sexta-feira. Vamos falar da determinação da ANEL, bandeira verde, no consumo da energia elétrica. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Professora da UFMS desenvolve pesquisas sobre ondas de calor e seus efeitos sobre a população de Mato Grosso do Sul. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Agora são 6 horas e 32 minutos, 6h32. Nós vamos conferir a previsão do tempo agora. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão aponta céu ensolarado na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 34. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 19 e a máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 19 e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Sextou. Ai, graças a Deus. Ela chegou, Antônio Luiz. A gente começa a entrar em contagem regressiva já para o final de semana. Enfim, chegou a sexta-feira, né? Ô, meu Deus, coisa boa. Maravilha. 19 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagos. Umidade relativa do ar em 53%. Já começou baixa, hein? Já começou muito baixa. Hoje a gente vai ter um índice também muito baixo. A tarde vai chegar lá pelas 2 e meia por volta de 28%. Meu Deus. Secura, hein? Secura total, a gente tem que se cuidar, né? Não só no corpo, mas também o ambiente também. A gente tem que procurar se hidratar da melhor forma possível. Justamente para a gente não sofrer as consequências nesse tempo que está seco. Seco e poeira, né, Antônio? Muito. Não adianta. Meu Deus, aqui poeira ontem. Tive que lavar toda a casa à noite, Antônio Luiz. Uma poeira. Nós também fizemos a limpeza da casa e tivemos que refazer. Pelo amor de Deus, que poeira ontem de vento, né? Começou agosto mostrando como é agosto. Como é? Aquele vento, aquela... Vento, poeira, né? Sujeira. E, gente, colocando fogo, né? Começou. Estava tranquilo até então, né? Agora começou a onda de fogo nos terrenos. Entre a poeira que nós tiramos ontem, tinha também fuligem de queimadas. Gente, por favor, né? Quem fez isso, quem tem esse costume, põe a mão na consciência. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre essa questão de queimadas aqui em Três Lagoas, viu, gente? Começou, estava até tranquilo. Agora começa esse período de agosto, meio seco, vento aí. É horrível. O que acontece? As pessoas vão e colocam fogo ainda mais. Já, já a gente vai falar sobre esse assunto, viu, Totó? Olha só, mas a meteorologia... Opa, tem... Tem mais do tempo aí, Totó? Vamos lá, vamos abrir a janela aqui pro céu de Três Lagoas. E tempo seco, mas... E também sem nuvens, né? Aí, céu de brigadeiro aqui em Três Lagoas. Tá tempo limpinho, sem nenhuma nuvem. Azuzinho, bonito, né, Ana? Bonito, mas tem as consequências dessa beleza, né? Exatamente. Tá bonito, mas tá seco. Ai, tá faltando uma chuva, né, gente? Mas a meteorologia indica, né, que o fim de semana será de sol, com variação de nubilosidade. As temperaturas ficarão acima da média para o período e a umidade relativa do ar, conforme nós falamos, estará muito baixa. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta que rajadas de ventos mais intensos podem ocorrer e potencializar a propagação mais rápida e de focos de incêndio, viu, gente? Essas condições também aumentam os poluentes na atmosfera. A meteorologia explica que o calor é resultado de uma alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuva. A umidade do ar, ela pode se aproximar dos 10%, índice considerado alarmante para a saúde. Por isso, a orientação é hidratar-se, evitar desgaste físico nos momentos mais quentes do dia. Olha, só para vocês terem uma ideia, a capital Campo Grande começou com mínima de 23 e vai chegar aos 34 graus. Esse índice deve se repetir no final de semana lá em Campo Grande também. As demais cidades, como é o caso de Três Lagoas, Paranaíba, toda essa região da Costa Leste também, nós vamos ter máxima aí de 33 graus, podendo chegar até 34, 35 graus neste final de semana. A gente, então, vai ser um inverno quente, Antônio e Luiz, a gente estava até comentando aqui, nós estamos no inverno, mas nem parece, né? Nem parece. E vai terminar lá em setembro, então eu acho que vai continuar isso até o finalzinho. Um inverno que não é inverno. Não. Aqui no Centro-Oeste é uma semana, duas no máximo de frio e aí depois o calor reina no inverno, né? Que coisa de doido, né, gente? É isso, gente. Previsão de calor, tempo seco, muita poeira, muito foco de incêndio, infelizmente. Se cuidem, gente. Tomem bastante água, se protejam, a umidade relativa do ar baixíssima. 6 horas e 38 minutos agora, 6 e 38. Muito obrigada pela tua audiência, um ótimo dia pra você, uma excelente sexta-feira. Muito obrigada pela tua companhia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias, pela Rádio Cultura FM, pela TVCHD ou através das nossas redes sociais. Nosso muito obrigada pela tua participação. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. O Alfredo Neto chega falando de boca de fumo que foi fechada aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, boca de fumo que abastecia aquela região do Violetas, Vila Verde, Jardim Eldorado, aonde, após denúncias anônimas, um telefone 190 fizeram a Polícia Militar a monitorar o local, ali na rua Manuel de Faria Duque, Jardim das Violetas, aonde funcionaria um bar. Depois de um monitoramento, os policiais avistaram a pessoa sair do local e fez a abordagem a esse suspeito. Suspeito esse que estava com uma porção de crack. Questionado pelos policiais sobre a droga, o mesmo diz que seria o usuário e teria comprado a droga com a mulher responsável pelo bar. Foi feita uma incursão da força tástica no local, aonde foi encontrada ali aproximadamente, Ana, 60 porções entre maconha, cocaína e crack. Porções essas que estavam esparramadas, tanto em uma janela do banheiro, quanto também em uma bolsa. Bolsa essa que seria da proprietária do local. Para os policiais militares, a mulher relatou que a droga seria de um homem que teria ido até o local, aonde, após consumir algumas bebidas alcoólicas, teria ido embora e deixado o entorpecente. Mas sobre o entorpecente e o dinheiro encontrado na bolsa dela, aí a conversa ficou difícil de ser explicada para os policiais. Lá também foi encontrado cadernos com anotações de dívidas de drogas, a qual os usuários teriam com essa mulher. Aproximadamente R$ 320 foram apreendidos, mais cerca de 70 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. E esse entorpecente foi anexado ao processo. A polícia acredita que essa mulher era responsável por essa boca de fumo, que alimentava o vício dos usuários naquela região do Jardim Eldorado, Jardim das Violetas. E agora é o trabalho de inquérito policial que será aberto pela Polícia Civil, que vai averiguar o caso para tentar fazer o trabalho de acusação e ser entregue à promotoria, que vai cuidar do caso quando for judicializado, Ana. Pois é, Alfredo Neto, chama atenção aí nessa ocorrência justamente esse caderno. Inclusive, Alfredo Neto, com vários nomes ali, uma lista, uma relação provavelmente de pessoas que estavam devendo. Aí é muito comum a gente ver isso em mercadinho, né, Totó, sei lá, quem tem estabelecimento comercial agora para droga, é novidade. Cardeneta, né? Cardeneta, né? O pessoal vende fiado também. Sabia, droga vende fiado também, Alfredo Neto. Essa aí, olha, interessante isso daí, né? Vende, Ana. Tem boca de fumo que vende fiado, faz escambo, aceita produtos como pagamento. Às vezes até pega outras coisas no pagamento da dívida, parcela a dívida. Infelizmente, temos aí um mundo criminal bastante vasto e que nos surpreende a cada dia. O que chama atenção, Ana, é que para a polícia, a mulher, quando questionada sobre o caderno, quis dar a desculpa que seria anotações de clientes que teriam comprado bebidas alcoólicas, alguns produtos ali. Só que pegando os preços dos produtos que estavam marcados ali e dos produtos que haviam dentro do estabelecimento comercial, os policiais viram que não batia a conta, não batia ali os valores. Então, sabidamente aí que as porções de drogas são vendidas entre porções de 10 e de 20 reais, e ali as marcações seriam referentes aos valores, sabidamente pelos policiais de porções de drogas que são vendidas nas bocas de fumo, ficou difícil dela convencer os policiais. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante, foi levada para a DEPAC e já segue no presídio de segurança feminina aqui de Três Lagoas. Passa no crédito também, no débito, no cartão? Passa no crédito, no débito, Alfredo? Ana, tem sim boca de fumo que tem maquininha de cartão para poder receber o pagamento, assim como tem aquelas poucas de fumo que trabalham com o sistema disque e droga, o serviço delivery, e também tem os traficantes que aceitam PIX, faz aí o recebimento de PIX pelo pagamento do entorpecente. Infelizmente, os criminosos são ousados, só falta inteligência e ousadia para fazer aí um trabalho digno e ganhar o dinheiro honestamente. Mas para a criminalidade, a criatividade desses criminosos não tem limites, Ana. Infelizmente, né, Alfredo? A gente brinca assim, às vezes, mas é a realidade, gente. Infelizmente, olha, é fiado, é no cartão, é PIX, delivery, a que ponto nós chegamos, né? Quantas famílias, quantas pessoas destruídas aí por conta dessa maldita droga. Alfredo, mas a gente fala agora de acidentes de trânsito. Infelizmente, os acidentes não param de acontecer em Três Lagoas. Ontem, dois veículos ficaram destruídos em um acidente? Isso mesmo, Ana. Ontem, no início da noite, um acidente envolvendo dois carros chamou a atenção para quem fazia o trajeto Três Lagoas-Brasilândia na BR-158. Felizmente, foi sem vítimas, mas os veículos ficaram destruídos e foi necessário a remoção deles por guincho. No local, um Fiat Strada e um Fiat Uno acabaram destruídos após esses carros aí quase baterem de frente em uma curva, a famosa curva da torre que fica próximo ao Rio Verde, ali na BR-158, para quem vai sentir do Brasilândia. As formas do acidente não foi divulgado. A única coisa que foi divulgada, Ana, é que os carros faziam sentido contrário. E após um dos carros invadir a preferencial, ambos acabaram sendo lançados para fora da pista. O Fiat Uno acabou tombando, capotando, a qual o teto foi achatado. O outro veículo, o Fiat Strada, acabou indo parar num matagal que tem à beira da pista. E todos os carros acabaram ali destruídos, acabaram com danos de grandes montas. Felizmente, não houve feridos, não houve a necessidade de solicitar a presença do corpo de bombeiros ou do SAMU, apenas o registro dos danos materiais causados por conta desse acidente no início da noite de ontem. Não foi divulgado se, no momento, havia fumaça na pista, porque agora, Ana, fumaça nas pistas são rotineiras por conta dos incêndios que são colocados, seja por bituca de cigarros jogado à beira da pista, ou as pastagens que simplesmente pegam fogo, às vezes até por conta natural. Aquela irradiação solar nos arames, nas cercas, que acabam fazendo com que o mato seco pegue fogo rapidamente. Mas fica aí o alerta para quem vai pegar a estrada, ir com cuidado, porque nessas estradas federais ou estaduais que cortam Três Lagoas, todo cuidado é pouco, Ana. Com certeza, Alfredo. Mas a gente fala agora de incêndio, só que em uma residência. Esse incêndio aconteceu ali numa residência no Parque São Carlos, Alfredo? Isso mesmo. Por volta de 23 horas e 30 minutos, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer na rua Tiradentes, no bairro Parque São Carlos, quase divisa com Nossa Senhora Aparecida, aonde uma residência teria pegado fogo após ali um descuido com a bituca de cigarro. Três viaturas do corpo de bombeiros foram para o local, chegando na residência, aonde é tomada por acúmulo de lixo, Ana. Houve a dificuldade dos militares para poder fazer o combate às chamas, mas assim que eles conseguiram entrar no quarto aonde o fogo estava, foi rápido a extinção das chamas. Não houve danos de grande monta, apenas o quarto acabou sendo ali destruído pelo fogo, a qual tanto o telhado quanto as paredes acabaram sendo consumidos pelas chamas. Local esse que deu um certo trabalho para os militares do 5º GBM por conta do acúmulo de produtos inflamáveis que tinha ali, como sacolas, papéis, entre outros. E o corpo de bombeiros informou que ninguém ficou lesionado, ninguém ficou ferido, e apenas ou dando os materiais. Mas chamou a atenção por conta do acúmulo de produtos que tinha ali, seja reciclável ou seja produto que seria para descarte de lixos, mas que estavam acumulados dentro daquela residência, e auxiliou na propagação rápida das chamas, Ana. Lamentável. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Um ótimo dia de trabalho para você, Alfredo. Olha só, eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente. Muito obrigada a Daniela e Oliveira, a Lúcia e Vânia Rodrigues, professora Gedalva Tenório, obrigada, querida, pela sua audiência, pelo carinho, que Deus te abençoe também. A Ana Lelis também na audiência, a Edneia Vieira também na sintonia, a Rosana Batista, o Ari Costa, obrigada, Ari, um ótimo fim de semana para você também. Josi Mendes na sintonia, obrigada, viu, Josi, pela audiência. Ontem até a Josi mandou um recadinho, depois que eu fui ver falando sobre a questão do cemitério para animais, né? A Josi também defende aí o hospital, enfim, outro tipo de atendimento ao invés de cemitério para animais. Obrigada, viu, Josi, pela audiência de sempre. Também está aqui comigo a Edivânia, o Vanderlei Duarte sempre na sintonia, o Clóvis Ribeiro, o Elcio Paixão também na audiência. Muito obrigada a todos vocês, sempre sintonizados com a gente. O Ivanir Lima, o Domingos Andrade, fique à vontade, viu, gente, para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem o Facebook do JP News e o Facebook da Cultura e da TVC, por onde você também acompanha o nosso jornal ao vivo. 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. A gente fala agora sobre política, porque em convenção, o PRD lançou ontem à noite o Juvenal Ferreira como candidato a prefeito e o Dorival Ferreira como vice. Acompanhe a reportagem. O Partido de Renovação Democrática, PRD, realizou na noite desta quinta-feira sua convenção, quando oficializou o servidor federal, Juvenal Ferreira, como candidato a prefeito para as próximas eleições. O vice de Juvenal será o administrador de empresa Dorival Ferreira da Silva Pimenta. Juvenal falou o porquê da decisão em sair candidato a prefeito. O partido, o PRD 25, nós escolhemos participar das eleições municipais. E haja visto que em Três Lagoas, a forma que estão conduzindo as eleições, nós achamos por bem também lançar nosso nome, apreciação da população traslagoense. O PRD é o segundo partido a realizar a sua convenção em Três Lagoas. A convenção do partido aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de filiados do partido e pré-candidatos a vereador, além do candidato a prefeito e do seu vice. Mesmo sem apoio de outros partidos na majoritária, o PRD vai lançar chapa com 16 candidatos a vereador. Juvenal falou da decisão em não apoiar nenhuma outra candidatura majoritária. A lei eleitoral já dizia, quando decidiu dos partidos políticos, que todos os partidos deveriam caminhar sozinhos. Essa vez, essa coligação, isso não é do regulamento eleitoral. Todos os partidos têm que apresentar um candidato e apresentar a sociedade. Por isso nós decidimos sair sozinhos. O fato de disputar as eleições sem partidos coligados, segundo o candidato a prefeito pelo PRD, não preocupa. Isso não me preocupa, porque nós já vimos em Três Lagoas pessoas dito eleita, comprado o terno e perder a eleição. E nós temos visto também na presidência da República, pessoas que estão eleito presidente e perder a eleição. E nessa eleição que nós estamos vendo aqui, algumas desistências de uns nomes importantes, como o do Paulo Verão e outros nomes, isso nos facilita, nós saímos candidato a prefeito de Três Lagoas. Dorival Ferreira disse que a escolha para ser o vice de Juvenal foi uma surpresa. Foi assim, para mim, uma surpresa. E nós, como temos uma amizade longa, eu nunca tive envolvimento com a política. Mas, dado o motivo trazido pelo Juvenal, então eu aceitei o desafio. Estamos no aguardo de passar essa convenção para que a gente possa realmente abrir para o público a nossa candidatura e dizer pelo qual nós viemos aqui. É, tá aí então, né, gente? Mais um partido político que lança candidato a prefeito em Três Lagoas, o PRD, lançando então o Juvenal Ferreira, com Dorival, o seu vice, vão disputar a prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano. O partido não vai coligar com nenhum outro, né? Na candidatura majoritária vai sozinho, e na proporcional também, até porque não pode, não existe mais coligação proporcional, e não houve federação entre esse partido com o outro. Então, o partido lança candidatura própria prefeita e também lança sua chapa de vereadores. Segundo o Juvenal, o partido tem 16 candidatos para lançar. Pode ser que tenha alguma desistência, pode ser que o partido lance aí de 10 candidatos, está entre 10 e 16 candidatos, mas tem um prazo ainda para o registro agora das candidaturas. Então, é o segundo partido a realizar candidato a prefeito. Lembrando que hoje à noite tem a convenção do DC, o DC que vai lançar o médico Rui Costa Neto como candidato a prefeito. Ele não divulgou ainda quem será o seu vice, ah, na verdade é uma mulher, divulgou sim, desculpa, só não me recordo o nome dela agora, quem será, vai lançar o candidato a prefeito hoje à noite. A convenção do DC será na Câmara Municipal às 19 horas. Então, será o terceiro partido a lançar candidato a prefeito. E amanhã, sábado, será a vez do PSTU. O PSTU também vai lançar candidato a prefeito para as eleições deste ano, vai lançar o professor de história da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira, ele terá como vice o Marcelo, amanhã será a convenção do PSTU. Então, caminhando para o final das convenções partidárias, de acordo com o prazo estabelecido pela legislação eleitoral, de acordo com o calendário eleitoral, finda-se agora até o dia 5, o período das convenções. E aqui em Três Lagos, caminha então para que a cidade tenha quatro candidaturas à majoritária, quatro candidatos a prefeito. Vamos aguardar aí o registro das candidaturas para ver se confirma esses quatro nomes para a disputa da prefeitura da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Seis horas e cinquenta e três minutos. Seis e cinquenta e três, a gente fala sobre energia, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de agosto será verde. Isso significa que os consumidores não terão custo extra nas contas de luz. A reportagem é do Israel Espíndola. Neste comércio de alimentos, tudo que é produzido precisa de energia elétrica. Lâmpadas, freezers, fritadeira, desde o item mais simples até o convencional. Até o armazenamento dos alimentos produzidos depende da eletricidade. A empresária TNL Muro Lima destaca que o consumo é alto e o resultado no fim do mês da conta da energia também. É um processo bem... que a gente utiliza muito bem a energia elétrica, bem como você disse, desde a produção até o armazenamento, até manter aqui tudo ligado, atendimento ao cliente, desde a luz até as maquinárias, freezers, geladeira, estufa, fritadeira. A gente consome muita energia, em torno de uns 2 mil watts por mês. É alto bem o consumo aqui. Ar-condicionado também a gente precisa para manter. A gente não consegue manter aqui gelado, mas tem que manter um pouco mais ameno a temperatura. E é isso. Toda a energia elétrica produzida e consumida no Brasil vem dos recursos hídricos. A exemplo disso, temos a usina hidrelétrica do Jupiá, na bacia do Rio Paraná. E é por essa produção que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, determina a bandeira tarifária. No mês de julho, enquanto estávamos na amarela, a conta veio salgada para a empresária, como pontua TNL Mouro Lima. Muito salgada. A nossa energia aqui gira em torno de 2 a 2,500 por mês para manter toda essa... 6 horas e 55 minutos, 6 e 55. E olha só, a gente deu um recadinho agora para vocês. Fique atento, preste atenção. Pessoal, agora o assunto é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Eu tenho aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana. Por isso, a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime. Com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com estados e municípios para evitar e interromper esse ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime. Faça a sua parte. Não use fogo. E em caso de incêndios, ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar. Ajude a salvar o Pantanal. 6h56, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velami Hair. Agir de seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filito Miller 2309, fone 3521-3785. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 997901827. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e um minuto, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, é ali que você encontra médicos especialistas, também uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, e tudo com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos. Sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ana? Sete horas e dois minutos, sete e dois. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Eu quero agradecer aqui nossos internautas, interagindo com a gente. Deixa eu ver quem mais mandou um recadinho para a gente, através do Facebook do JP News. A aparecida Fátima, ela diz, olha pessoal, bom dia Ana. As polícias têm que pegar mais duro nessas bocas de fumo, né? O que mais tem. Agorinha pouco nós mostramos aí uma reportagem, onde a polícia fechou uma boca de fumo ontem, lá na região do Jardim Eldorado. O Ivaír de Lima está em água clara na audiência. Obrigada, Ivaír. O Cícero Flamenguista também na sintonia, desejando a todos um ótimo fim de semana para você também. O Otair Pedro da Silva está assistindo lá no assentamento paulistana. Paulistana é isso, ou paulistinha? Ele colocou aqui paulistana. Obrigada, viu, Otair, pela audiência. O Marcel Capiramed também na sintonia. Ele diz, olha, bom dia, já passou da hora de construir um pontilhão nos cruzamentos das vias que dão acesso para o shopping, viadutos com alças de acesso para pedestres e ciclistas. É verdade, viu, Marcel? Ele precisa ter uma passarela, né? Para passar ali sobre a BR-158 para ter acesso ao shopping. O balneário está complicado para os pedestres e ciclistas, né? Perigoso, volta e meia acontecem acidentes ali. A gente já relatou, inclusive, com mortes, acidentes naquele cruzamento. E de uma iluminação melhor, né? Aquele trecho ali precisa ter uma iluminação bem melhor. Obrigada pela tua participação. A Noemi Medeiros também na audiência. Obrigada, lindona, pelo teu carinho de sempre. A Loide Bueno também na audiência. A professora Gedalva Tenor, ela diz, olha, gostei que mais partidos possam lançar nomes ao executivo, principalmente legislativo. Parabéns pelo PRD, pela iniciativa. Três Lagoas, por ser uma das maiores cidades do nosso estado, precisa sair dessa mesmice, né? De troca de cadeiras e mais candidatos e candidatas surgem benefícios da população. Agora, em pouco, nós falamos aí de mais um partido que lançou candidatura própria aqui em Três Lagoas, né? Para prefeito. Sayuri Baez também na audiência. Obrigada pela audiência. O Laudenir Alves da Silva, Margarete Lopes. Bom dia, Margarete Sesto, né? Muito obrigada, gente. Pode continuar interagindo. Daqui a pouquinho eu continuo lendo mais recadinhos que estão chegando para a gente através das nossas redes sociais. Daqui a pouquinho nós vamos falar do novo RG, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar a coordenadora do posto de identificação. Vamos falar como que está o processo de agendamento para você conseguir ter o seu novo RG. Daqui a pouquinho no RCN Notícias. 7h05 agora, 7h05. A gente fala agora que as mudanças climáticas fazem parte de temas que estão presentes em diversos aspectos do cotidiano. Uma delas é a desigualdade socioeconômica que fica ainda mais escancarada. E uma pesquisa desenvolvida aqui em Três Lagoas tem como objetivo revelar dados sobre esse tema. A reportagem é do Emerson William. Nos últimos anos, temos observado como as alterações do espaço causadas pelo homem impactam em diversas consequências negativas em diferentes níveis, mas acentuada a grupos vulneráveis socioeconomicamente. Partindo deste ponto, a professora Gislene Porangaba, do curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS de Três Lagoas, está elaborando uma pesquisa que vai mapear quem são e onde moram as pessoas que mais sofrem com as ondas de calor nas cidades. A pesquisa é tema do pós-doutorado dela e foi desenvolvida sob orientação de um professor da Universidade de São Paulo, a USP, e que agora será ampliada com o apoio da Fundação de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia Sumatogrossense, a Fundect. A gente pode ver que as ondas de calor estão aumentando ao longo dos anos. Aqui a gente tem, então, uma série de 2001 a 2020, onde a gente tem uma crescente de ondas de calor aqui na cidade de Três Lagoas. Então, vendo esse cenário, a gente achou por bem, então, fazer esse estudo para contribuir também com estudos da climatologia urbana para as cidades do Mato Grosso do Sul. A gente tem muitos estudos de clima urbano, sobretudo no Sudeste, na região Sul. A região centro-oeste, norte, ela fica um pouco carente, então, também fica um pouco carente desses levantamentos científicos. O estudo revela que a ilha de calor urbana, em Três Lagoas, pode ser até 10 graus mais quente que o entorno rural. E isso pode ser agravado pelas ondas de calor que ultrapassam a temperatura média de um determinado local por um certo período de tempo, sendo a cidade que tem mais sofrido com este fator no estado. A pesquisa aponta que há quatro regiões com maior vulnerabilidade socioambiental em Três Lagoas. E elas ficam localizadas nos bairros Jardim Guanabara, Vila Alegre, Vila Aro e aqui, na Vila Azuque. Isso se dá porque nestes bairros moram pessoas com menores faixas de renda, segundo dados do Censo IBGE, que foram incluídos neste levantamento. A professora afirma que estas ondas de calor vão trazer cada vez mais problemas para quem está à margem do desenvolvimento urbano. Existem estudos de que crianças, por exemplo, pequenas, elas têm problema de desenvolvimento quando ficam expostas muito tempo ao calor. E aí o que a gente vê nessas áreas de vulnerabilidade socioambiental alta? Pessoas idosos que já têm a saúde debilitada, expostas ao calor por muito tempo, tendo aí problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, problemas relacionados até mesmo a AVC. Essas pessoas em vulnerabilidade socioambiental, então, elas não têm condições de se proteger do calor, de ter um ar-condicionado, um ventilador, ou quando não têm condições socioeconômicas de manter a conta de energia elétrica, por exemplo. Elas não conseguem, quando adquirem, não têm o dinheiro para utilizar esse sistema de refrigeração doméstico. Para mitigar estes efeitos, a pesquisadora cita quais medidas podem ser adotadas pelo poder público para reduzir a desigualdade urbana. Seria importante, por exemplo, a gente manter a vegetação arbórea também das praças, né? A gente vê muito em bairros carentes, às vezes, aquele que a gente chama de praça pública, praça municipal, descoberta com aqueles aparelhos para fazer ginástica, superaquecidos. Então, assim, as pessoas estão nas suas casas que são insalubres, não têm um ambiente, vamos dizer, público para se refrescar. Então, eu acho que a manutenção desses parques urbanos seria também uma boa alternativa para auxiliar na melhoria do conforto térmico das pessoas em vulnerabilidade. Políticas públicas, né? Para aumentar a cobertura vegetal dessas casas, por exemplo, um desconto no imposto. Olha, se você plantar uma árvore, a gente vai auxiliar no manejo dessa árvore. E também cuidar dos ambientes públicos, né? Todo estudo deve ser concluído em três anos, antes de ser disponibilizado em revistas científicas. Durante este tempo, Gislene deve atualizar a base de dados sobre Três Lagoas e incluir outras três cidades-chave do estado, como Corumbá, Dourados e Campo Grande, com a ajuda de outros professores. Mas na cidade morena, ela já tem avaliado alguns dados preliminares. Os bairros com renda mais elevada, eles também apresentaram fraca vulnerabilidade socioambiental, mesmo com superfície aquecida a 52 graus Celsius, tá? E os bairros mais ao sul de Campo Grande, eles representam, então, as situações de vulnerabilidade socioambiental, esses eventos extremos. Seriam, então, as áreas onde deve-se ter um olhar mais para essas mitigações. Os bairros, por exemplo, de Moreninha, Aerorancho, esses mais ao sul, próximo ao núcleo industrial. Para o professor Emerson Galvani, que orienta a pesquisa, este levantamento será essencial para expor as desigualdades vividas em um contexto de mudanças ainda não vistas. Nós sabemos que esses processos têm ocorrido com maior frequência, com maior recorrência, e temos que estar preparados para eles. E esse estudo da Giseline, então, vem colaborar no entendimento desses processos e no entendimento de quais pessoas estão mais vulneráveis a esses processos, né? Se você tem um sistema de ar condicionado na sua casa, uma piscina, você consegue vencer melhor uma condição de onda de calor dessa. Se você não tem esses recursos tecnológicos, você está mais exposto, né? Então, uma das propostas é entender como que as ondas de calor impactam diferentemente as diferentes populações do estado do Mato Grosso do Sul, né? Começando principalmente pela cidade de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12, nós vamos ao intervalinho, e na sequência a gente volta para falar sobre a procura pelo novo RG em Três Lagoas, como que está o processo de agendamento daqui a pouquinho. Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Cicobi Metalcred. Apresentam. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo RC. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé. 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Butaker, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas Limitadas, apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. 7 horas e 17 minutos agora, 7 e 17. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Pra você que está acompanhando pela TVC, ou pela Rádio Cultura FM, ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, a coordenadora do posto de identificação aqui de Três Lagoas, a Cristiane Soares Corrêa. É a nossa entrevistada do dia, pra gente falar sobre o novo URG. Como que está essa procura, né? Vocês se recordam que nós já exibimos aqui diversas reportagens, as pessoas reclamando. Ah, eu não consigo, eu não consigo a agenda. E aí, será que melhorou ou não? Cristiane, bom dia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, a nossa agenda está disponível, temos horários disponíveis pro mês de setembro. A agenda do mês de agosto já está toda preenchida, mas as pessoas que tiverem uma necessidade, uma situação que seja uma prioridade, a gente pede que procure o posto de identificação, que fica ali na rua Eumano Soares, número 250, no centro. E leve os seus documentos pra gente poder fazer uma triagem. E se o seu caso for uma necessidade urgente, com certeza você será atendido. Mesmo sem ter um agendamento. Que são as situações de encaixe, que a gente faz esses atendimentos prioritários durante o mês. Qual tem sido a média de atendimento aqui em Três Lagoas, Cristiane? Em média, a gente está atendendo hoje com 800 pessoas. Só que nós temos um agendamento disponível pra 1.200 pessoas. Então, infelizmente, a gente precisa que essas pessoas que faltem, elas se comprometam e compareçam pra que elas também possam ser atendidas e elas não tirem o horário que está sendo disponibilizado para todos, né? Então, por mês, o posto de identificação, ele tem um limite de vagas, 1.200 vagas. As pessoas vão lá, entram no site da Justiça, da Secretaria de Justiça, faz o seu cadastro, escolhe a data lá, verifica o dia e ela tem que comparecer naquele dia. O problema é que algumas pessoas não têm comparecido. Exatamente. E aí, ou ela comparece, mas o documento está rasurado. Essa é uma outra situação que a gente também precisa verificar lá no dia do atendimento. Mas é muito importante frisar isso. A falta tem ocorrido em número muito grande. A gente tem aí de 30% a 40% dos horários preenchidos que as pessoas faltam. Então, a gente está falando de mais de 400 pessoas que preencheram o agendamento e não foram. E aí, tira o lugar de outra pessoa, né? Exatamente. Então, a população da nossa cidade precisa ser atendida. Só que essas pessoas que preenchem o agendamento e não vão, estão tirando a oportunidade dessas pessoas que realmente precisam. Então, por isso eu faço um convite. A pessoa que tem uma necessidade urgente, que procure o nosso atendimento, que funciona das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, para que a gente possa avaliar a sua situação e, de repente, fazer um encaixe e substituir essas pessoas que estão faltando e que estão prejudicando quem realmente precisa. Aí, nesse caso do encaixe, é só para a questão prioritária mesmo. Isso. Então, assim, uma pessoa que está em tratamento de saúde, que vai precisar viajar, de repente, para fazer um tratamento fora da cidade, ou uma pessoa que passou num concurso e foi convocado e precisa desse documento atualizado. Acho que, no caso de aposentadoria, às vezes a pessoa resolveu, conseguiu atingir o tempo de serviço e vai pedir aposentadoria e não aprovar o documento dela. Então, ela procura a gente e a gente vai dar esse atendimento. E os idosos, com certeza, não temos nem o que dizer. Os idosos são muito bem-vindos e sempre terão prioridade para ser atendidos. E, Jair, em algumas situações, já está se exigindo o novo RG? Não, a gente não tem conhecimento disso. Mas é um documento atualizado, que tem a via digital. Então, a pessoa fez o atendimento no posto, com mais ou menos uma semana ela já tem essa via na conta GOV. Então, isso pode facilitar, né? Se a pessoa precisa fazer alguma situação rápida, ela já tem essa via virtual na conta GOV da nova carteira de identidade. E o que é preciso para conseguir ter o novo RG? A pessoa precisa levar a sua certidão. E aí, a gente tem que fazer um parênteses aqui bem importante. Se você é solteiro, tem que ser a sua certidão de nascimento. Se você é casado ou já foi casado no cartório, tem que ser a certidão de casamento. Essa certidão, ela não pode estar rasgada, molhada, com excesso de dobras, que de repente apagou alguma letra. Então, isso tudo é considerado rasura. Então, a minha sugestão, se você já tem um agendamento, antes do dia que você vai ser atendido, compareça ao posto, leve o seu documento, porque a gente vai escanear esse documento dentro de um sistema. E se esse documento não estiver legível, a gente não vai poder fazer o seu atendimento. Então, você indo antes, a gente consegue fazer a triagem, te orientar, e se você precisar, você vai poder procurar o cartório e não perder o seu agendamento. Ocorre muito isso, das pessoas chegarem lá e não conseguirem fazer por falta de algum documento, algum problema com o documento? Sim. Infelizmente, a certidão é o documento base para a gente poder levantar as informações da pessoa. Então, se esse documento não estiver impecável, vamos dizer bem essa palavra, muito correto, muito legível, a gente não vai poder realizar o atendimento. Porque, por exemplo, a gente também precisa do comprovante de situação cadastral do CPF. Mas esse comprovante, você consegue tirar ali, dentro da sala do posto, você vai até a impressora que tem um xerox ali na esquina e você consegue imprimir. Então, essa não é uma coisa que é uma dificuldade. Mas a certidão da pessoa, se ela não estiver com essa certidão original, a gente não vai conseguir fazer o atendimento. Se ela estiver rasgada, se ela estiver molhada, escrita a caneta, alguma coisa nela, já é considerado rasura. Então, a gente não vai poder usar essa certidão. Então, o que a gente pede? Que essa população procure a gente antes, leve o seu documento em mãos, a gente vai verificar e vai dar toda a orientação para ela não perder o agendamento. Qual que é o valor para poder ter a nova RG? Hoje não paga nada. A pessoa que nunca fez uma carteira de identidade no Mato Grosso do Sul, não vai pagar nada. E a pessoa que já tinha e ainda não fez a nova carteira de identidade nacional, também não vai pagar nada. A gente tem até 2032 para fazer a troca de todas essas carteiras. Então, é só você ir com o tempo, se organizar, procurar a gente e tendo uma necessidade urgente, também pode procurar a gente. Não tem custo nenhum. E em quais casos a pessoa tem que pagar? Somente se ela fez a carteira nova e ela perdeu. Só a segunda via, então. Isso, no caso da segunda via. Que a gente espera que as pessoas não percam. É, porque é recente, né? É tão nova, a gente espera que não perca. Mas se tiver que fazer uma segunda via hoje, custa R$192,66. Qual que é o prazo para a emissão do novo RG? O prazo são 15 dias para entregar a carteira pronta, mas antes disso, no máximo, 7 dias já tem a carteira na conta GOF. E as pessoas pegam lá ou os correios entregam? Elas têm que ir buscar. O posto de identificação. Isso. Onde que está o posto de identificação? A gente está no centro, na rua Eumano Soares, número 250. Esquina ali com a Bruno Garcia, né? Onde que era o da polícia ali, é um local de fácil acesso central. Isso facilitou bastante, né, Cristiane? A gente conseguiu dar um atendimento melhor. A pessoa tem uma área de espera ali na recepção muito mais confortável do que a gente tinha antes. Então, as pessoas são bem-vindas a vir conhecer o nosso prédio, conhecer a estrutura. A gente está trabalhando para sempre fazer um trabalho melhor, né? E fornecer um atendimento, assim, dentro do possível, que a gente conseguir o melhor possível. Qual que é o tempo, geralmente, que leva ali para a pessoa conseguir já fazer todo o processo? São 15 minutos. Em 15 minutos, a gente faz o atendimento da pessoa com a coleta da assinatura, da foto e das digitais. Cristiane, você até falou aí, muitas pessoas agendam, né, pelo site do governo, do governo do estado, da Secretaria de Justiça, só que não comparecem. Não seria melhor abrir sem ter esse agendamento ou não? Vocês acham que não seria viável? Não, e no momento não é viável, porque a gente formaria filas. E a gente não tem essa intenção de deixar as pessoas expostas, de repente, de madrugada, para ficar esperando uma senha. Então, a gente pede mesmo que as pessoas se comprometam com o agendamento. O agendamento funciona há mais de oito anos em Três Lagoas. Então, é importante que, assim, as pessoas venham. Venham antes, procurem. Não tem problema, a gente está lá todos os dias. A gente tem uma equipe hoje um pouco melhor, que consegue dar esse atendimento de triagem todos os dias. Então, a gente pede mesmo isso, que as pessoas procurem o nosso atendimento. A gente está hoje mais no centro, bem localizado, exatamente para que essas pessoas possam vir até nós e que a gente possa dar esse atendimento adequado. É interessante, porque às vezes a pessoa tem um compromisso, ela já marca no horário que ela consegue ir, né? Olha, o meu horário de almoço, por exemplo, é nove, dez horas. Eu consigo ir nesse horário. Vai lá, pelo menos ela já sabe que vai ser atendida, né? Isso, ou de repente ela tem uma folga programada, ela já se organiza, entra na agenda e agenda para aquela folga. Então, o site é importante por isso. A gente gostaria até de ter mais horários disponíveis. No momento ainda não é possível, mas assim que for, com certeza a gente vai aumentar e pelo menos mais 600 vagas para poder atender mais pessoas. São bastante já, né? Qual que é o endereço do site? É serviços.sejusp.ms.gov.br Então, gente, para você agendar, para você tirar o novo RG, tem que entrar nesse site, você vai lá, faz o seu agendamento, o dia, o horário que você pretende ir e depois é só ir lá tirar a sua nova RG. Tem dúvida, dá uma passadinha lá, o pessoal esclarece o que é necessário, quais são os documentos e aquelas pessoas que são prioritárias, está com urgência, precisa, também dá uma passadinha, de repente tem alguma desistência, alguém que não foi, eles conseguem te encaixar. Mas é interessante, gente, você que agendou, compareça no dia, não tire a oportunidade, a vaga de outras pessoas, né, Cristiane? Com certeza. A gente agradece muito o apoio de vocês por estarem sempre divulgando e estamos sempre de portas abertas para dar todas as informações que forem possíveis. Maravilha, eu quero agradecer pela tua presença, obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Então tá, e agradeço também os meus colaboradores que estão lá comigo no posto de identificação, que fazem um trabalho excelente e que eu espero que a gente possa junto atender todos vocês muito bem. Maravilha, obrigada, viu, Cristiane? Bom trabalho para vocês. A gente conversou com a coordenadora do posto de identificação aqui de Três Lagos, a Cristiane Soares Corrêa, falando então como que está a demanda aqui em Três Lagos pelo novo RG. São 7h28, vamos ao intervalinho? E a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Madeforros, valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Focos Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo ICM. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abutaker, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Família Tudo, Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7 horas e 35 minutos, 7h35. Vamos agora para a capital, Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus. Bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, neste momento está acontecendo a operação Mulheres em Foco, que é deflagrada pela DEAN, a Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, em vários bairros aqui da capital. Uma equipe com mais de 20 policiais saiu ainda durante a madrugada para cumprir diversos mandados de prisão por violência doméstica. Essa operação faz parte de algumas ações que estão sendo desenvolvidas pela DEAN em alusão ao Agosto Lilás, que é o mês dedicado à proteção às mulheres. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, mais de 3.600 mulheres foram vítimas de violência doméstica este ano aqui em Campo Grande. Se a gente tirar aí uma média deste número, todo dia 16 mulheres são vítimas de violência doméstica aqui na capital. Esse aí é um problema sério que a gente já tem enfrentado há algum tempo. E essas ações, como essa operação Mulheres em Foco, acabam sendo importantes aí para que a gente consiga combater esse tipo de crime, né, Ana? Essa operação deve seguir até às 10 horas da manhã, quando as equipes vão retornar para a sede da DEAN. Logo em seguida, haverá uma entrevista coletiva com as delegadas responsáveis para a gente falar aí sobre os resultados dessa ação. A gente segue então aqui acompanhando de perto, estaremos acompanhando essa coletiva. Em breve a gente volta com todos os detalhes. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, 7 horas e 36 minutos, 7h36. A gente fala agora desse tempo seco, gente, sem chuva, que tem intensificado as queimadas aqui na nossa região. Ontem, motoristas tiveram que ficar atentos na BR-158 com foco de incêndio que mobilizou o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas e também a Defesa Civil. Vamos ao vivo com o Israel, que está no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros e traz as informações para a gente sobre esse período complicado. Israel Espíndola, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Totó, bom dia a todos aí, a audiência do RCN Notícias desta sexta-feira. Mês de agosto, Ana Cristina, o auge, o pico do tempo seco e com isso as queimadas se propagam ainda mais. Dois incêndios, né? Todos eles registrados na BR-158. No início da tarde de ontem, desculpa, no fim da tarde de ontem e também à noite, também desta quinta-feira, outro foco de incêndio. Todos eles foram controlados aí pelo Corpo de Bombeiros, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil e outros brigadistas daqui da fábrica de celulose. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Tenente Cândido. Tenente Cândido, dois incêndios já só no mês de agosto, no primeiro dia. Estamos vivendo realmente o auge. Sim, a gente sabe que todo ano, né? Primeiramente aí, um bom dia a todos os telespectadores, a Ana Cristina, o Totó lá nos estúdios, né? E, mais uma vez, uma grande satisfação estar falando com os ouvintes do RCN. Nós chegamos no mês que a gente considera que é o mês que é o ápice da temporada dos incêndios florestais. Nós estamos aí um período grande já sem chuva, a gente olha aí até nos terrenos, nas margens da rodovia, a vegetação está toda amarela, toda seca. E ontem, no primeiro dia de agosto, a gente já teve dois grandes incêndios, onde envolveram aí todas as equipes do Corpo de Bombeiros Militar e ainda os brigadistas das empresas de celulose. Já se sabe quantos litros de água foi utilizado para conter esse incêndio? Olha, a água, no incêndio florestal, ela é utilizada de forma a apagar os focos remanescentes, né? A gente utiliza muito a questão de abafadores, a questão de sopradores e a questão de usar técnicas que a gente consegue desviar o fogo para morrer numa estrada, num acero natural, morrer num córrego ou até no próprio rio Sucuriú. Agora, Tenente, registro de morte de animais silvestres ou do próprio também, cavalo, bovinos? Não, não tivemos registro de morte de animais, né? Os proprietários aí agiram rápido na hora que viram o incêndio e retiraram os animais da área que estava pegando fogo ou que até o fogo estava seguindo. Agora, Tenente, esse foi no mês de agosto, na BR-158, mas no mês de julho já houve outros incêndios também aqui na região de Três Lagoas? A gente tem diariamente aí uma média de 4, 5 incêndios urbanos, né? Esses incêndios aí são nos terrenos baldios que as pessoas... É uma... Bom, tivemos um probleminha aí no link, né? Com Israel Espíndola, que está entrevistando o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, falando a respeito dos incêndios. Vamos voltar para lá? Vamos ver se a gente consegue conexão de novo, né? Travou aí o link? Travou. Pois é, gente, muitos incêndios acontecendo aqui em Três Lagoas. Ontem, esse incêndio de grande proporção, aí as margens da BR-158, em uma área de pastagem, agora precisa ser verificada a causa desse incêndio. Vamos ver se a gente consegue restabelecer contato com o Israel Espíndola. A internet em Três Lagoas está uma beleza, né? Para a gente saber, você já sabe a causa desse incêndio? Alguém colocou? Porque não é possível, o proprietário não iria fazer isso, né? Até porque isso é crime, a queimada tem que ser controlada, tem todo um critério para isso. E, infelizmente, as pessoas acabam colocando fogo aí, as pessoas têm que ficar atentas também. Habituca, gente, cigarro, não jogue cigarro. Está andando de carro as margens nas rodovias, né? Nesses terrenos, nessas pastagens aí. O fogo pode tomar proporção muito grande, como esse de ontem, atrapalhando o trânsito aí, as margens da BR-158. A gente tem imagens aí, né, Totó? Vamos repetir para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para ver, olha, a proporção desse incêndio registrado ontem à tarde. O que causou, inclusive, gente, um transtorno aqui no perímetro urbano. Porque, na verdade, o meio ambiente fica prejudicado com isso. A cidade fica cheia de fumaça. Nós já estamos com a umidade relativa do ar baixíssima. Baixíssima. Hoje vai chegar a 20, né, Totó? Você falou? 20, 25%. 20, 25%, gente. De umidade está quanto agora, Totó? Umidade relativa do ar. E aí, no decorrer do dia, fica baixíssima. E junta, tempo seco, poeira, umidade relativa do ar baixa e fumaça, não tem quem aguenta, gente. Não tem quem aguenta. É por isso que aumenta o número de pessoas doentes, as pessoas indo para as unidades de saúde, para a UPA. Então, as pessoas precisam colaborar também. Totó, está quanto? Olha, a gente começou com 52% de umidade relativa do ar, né? A hora que a gente fez a primeira aferição, agora está em 48%. Ou seja, ela já vem caindo já e vai chegar aí a 28% quando for 3 horas da tarde. E com esse tempo seco aí, inclusive, é interessante a gente atentar para o fato que, às vezes, um foco, como você estava dizendo, é uma bituca de cigarro. Mas, às vezes, até aquela queimadinha que, ah, minhas folhas aqui da árvore do quintal, isso também pode acarretar, porque aquela folha queimando pode, no vento que está nesse momento aqui do tempo, pode levar uma folha dessa pegando fogo, pode levar em um outro quintal que também está com o mato seco, e daí o desastre está pronto. E começa, né? Nessa época do ano, meu Deus, já junta essa poeira aí, fica uma poluição total, né? E a gente sofrendo bastante nessa época do ano, gente. Então, vamos todos colaborar, vamos contribuir com o nosso meio ambiente, com a nossa saúde, com a saúde da população, para evitar incêndios como esse. Não só nas pastagens, na área rural, mas na cidade mesmo, nos terrenos baldios. Infelizmente, tem muita gente que ainda insiste em colocar fogo nos terrenos baldios. Olha, eu vou te falar, eu estou lá atrás da minha casa, tem um terreno lá, volta e meia o pessoal coloca fogo, aí faz aquele fumaceiro, fulige, você chega em casa, a casa toda suja, é complicado. Não é exclusividade sua, sabe? Não, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos telespectadores também vão ter sempre um vizinho que coloca fogo, com a intenção de limpar e não limpa nada, só estraga. Só mesmo, gente. Então, vamos todos colaborar, viu? Ó, temos link novamente. Vamos votar, então. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, né? Que está lá na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos um probleminha aí no link. Conexão restabelecida, Israel. E eu estava falando aqui sobre a causa. O Corpo de Bombeiros já sabe a causa desse incêndio e foi proporcional ou não? O que aconteceu nesse caso? Pois é, Ana Cristina. Antes, só para a gente falar, continuar aí nesse bate-papo sobre esse tempo seco, nós estamos bem próximo aqui do aeroporto e esse clima seco, a energia estática também acaba interferindo no sinal da internet. Mas vamos lá, deixa eu passar aqui a pergunta para o Tenente Cândido. A origem desse incêndio, já se sabe o causador, quem foi? Bom, segundo informações dos nossos militares, esse incêndio surgiu na beira do rio, entre o Aras e a mata ciliar da fazenda que é vizinha ali do Aras, né? Então, a gente acredita que ele subiu dali e chegou até a rodovia. Então, é uma causa praticamente desconhecida. A gente sabe que é uma área que não tem população, não tem nenhuma residência, né? Mas por ali que surgiu o incêndio, foi por ali. Bom, Tenente, fica o alerta, né? Realmente fica o alerta para as pessoas que estão transitando a BR-158, para as pessoas que moram aqui em Teres Lagoas, incêndio é crime. Incêndio é crime, causa transtorno. Ontem a gente teve que parar o trânsito da BR-158, porque era muita fumaça, não tinha como ter visibilidade de nada. E aconteceu isso no passado também, na BR-262. A gente sabe hoje a importância da BR-262, e a gente parar por 40 minutos, uma hora, é um transtorno que vai gerar um trânsito intenso, né? Numa rodovia perigosa, de mão única, né? Então a gente sabe isso aí. Então a gente tem que ter noção dos prejuízos que o incêndio florestal causa. Ele causa prejuízo tanto para o meio ambiente, tanto para aquele proprietário, e principalmente para os transeuntes da nossa cidade, que vão aspirar fumaça, fumaça com monóxido de carbono, dióxido de carbono, que fazem mal para o nosso trato respiratório. Tá certo, Tenente. Obrigado pelas informações. E olha só, hein, Ana Cristina, estamos no mês de agosto, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, a previsão para hoje é de 20%, e não temos previsão de chuva aí para os próximos 10 dias. Então, conscientização por parte de toda a população, e claro, das pessoas que estão transitando, tanto na BR-262, quanto na BR-158. Ana? Tá certo, obrigada, viu, Israel, pela tua participação. Então, 7 horas e 46 minutos, 7h46, a gente fala agora sobre esporte, porque os atletas brasileiros estão a todo vapor em Paris, e a cada disputa tem sido emocionante. A Rebeca, artista principal do país neste ano, tem dado um show nos tapetes olímpicos e conquistado os corações dos três lagoenses. E você sabia que tem muitas modalidades que estão nas Olimpíadas, são oferecidas aqui em Três Lagoas, e o melhor, de forma gratuita. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willis sobre o assunto. Desde quando começaram os Jogos Olímpicos, Alexandre tem vibrado com os atletas brasileiros que estão na competição. Mas ele, assim como qualquer torcedor, tem uma modalidade preferida. Eu tenho acompanhado o surf, né, que acho que todo mundo viu aquela foto incrível que teve do Medina competindo. Eu acho muito incrível, né, porque é um esporte aqui em Três Lagoas que a gente não tem. E é um negócio que é muito bacana, né, e o desempenho do Brasil está excelente, está top. Trazendo medalha para a gente é o que importa. Quando você vê um desempenho assim como o Medina que você viu no surf, isso te dá, te faz sentir o quê? Ah, dá sentir orgulho da nossa nação, né. Três Lagoas, Brasil é tudo, né. É a gente tudo, hein, todos. E ele é fã mesmo. Não esconde a admiração pelo ídolo que tem sido destaque mundial. O Geraldo acompanhou a disputa da ginástica artística, na qual a Rebeca Andrade conquistou a prata. Ele conta que vibrou com a vitória da brasileira. Muito bom para nós, né, o Brasil ser representado lá fora. Precisa mais é apoio, né, o brasileiro, os nossos atletas não têm muito apoio, né. Então o governo, sei lá, uma entidade tem que dar mais apoio para os atletas, né. E a Rebeca não conquistou apenas o seu Geraldo. A maior medalhista olímpica do Brasil também é um dos motivos que tem feito Moisés ficar mais atento nos Jogos deste ano. Tá sendo perfeito demais. Eu tô amando acompanhar as Olimpíadas lá em Paris e tem que se ganhar o ouro, na verdade. O que você acha da Rebeca? Essa é uma referência hoje em dia no esporte e eu acho que ela vai trazer o ouro, sim. Nesta sexta-feira, completa uma semana da abertura das Olimpíadas de Paris 2024, que começaram oficialmente em 26 de julho. 277 atletas representam o Brasil nestes Jogos Olímpicos. Até o momento, o Brasil já conquistou seis medalhas, três de bronze e três de prata. E todos nós estamos na expectativa de quebrar o recorde conquistado nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Lá, os atletas trouxeram 21 medalhas para o país. E essa emoção de torcer, vibrar e se emocionar com os atletas na disputa são sentimentos comuns de quem tem acompanhado por aqui, do outro lado do Oceano Atlântico, como explica a educadora física Jaqueline Marques. O esporte, não só na Olimpíadas, mas no esporte, ele já tem esse espírito, o desenvolvimento de trabalhar o comportamento, tanto físico, emocional, da pessoa. Então, o esporte em si, ele inspira e o esporte influencia no desenvolvimento comportamental, emocional, trazendo, assim, valores que são fundamentais, disciplina, dedicação, foco, superação e entre outros. E é essencial também a superação e a possibilidade também de promover a inclusão social. Jaqueline acredita que o esporte ainda carece de investimentos e isso causa perdas essenciais na continuidade de grandes talentos e no desenvolvimento de quem quer se dedicar exclusivamente para as competições. Ela acredita que quem chegou até as Olimpíadas merece o título de herói ou heroína e reconhece as pressões que os esportistas precisam lidar diariamente para trazer títulos, mesmo ainda não sendo muito valorizados. Existem vários fatores em cima deles, né? E um deles é a pressão psicológica, que vai muito além, não só lá nas Olimpíadas, mas para ela estar chegando até lá, neste momento. Que vem fisioterapia, treinos, treinamentos por fora, alimentação, tem que ter uma alimentação muito equilibrada, né? E o principal de tudo é o apoio familiar, o apoio também, investimento em questão de tudo isso daí para ele estar dando conta tanto do físico, do psicológico, mídias também, né? Vários fatores comportamentais aí da mídias, né? Com críticas. Ela, que é uma grande torcedora do futebol feminino, tem um recado para o time liderado pela Capitã Marta. Tô na torcida, hein? Bora lá, Brasil, vamos pra cima. Que essa medalha é nossa, hein? Bora! Neste ano, são 32 esportes olímpicos disputados em Paris. Destes, 10 estão disponíveis de forma gratuita para os treinos semanais, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Três Lagoas. São eles o atletismo, badminton, basquete, futebol, handball, judô, natação, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia. As inscrições são feitas diretamente no ginásio Cacil da Acre Rocha. Basta consultar a disponibilidade de vaga e faixa etária definida para cada modalidade. Os atletas têm a oportunidade de disputar campeonatos regionais, estaduais e nacionais. Quem sabe o próximo talento mundial está aqui em Três Lagoas. Já temos representantes em Paris. A árbitra Daiane Muniz está levando o nome de Três Lagoas para o mundo. Outros 12, entre atletas, para-atletas e apoio técnico, estão representando o Estado em terras francesas. Os Jogos Olímpicos vão até o dia 11 de agosto. A cerimônia de encerramento será realizada no Estádio da França. 7h53, agora ainda falando sobre esporte, a gente fala agora sobre capoeira, viu gente? Porque o maior encontro de capoeiristas de Mato Grosso do Sul acontece neste final de semana aqui em Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina. É amanhã, sabadão, que Três Lagoas será a capital do Mato Grosso do Sul, da capoeira. Esse patrimônio imaterial do povo brasileiro, esse esporte que mistura uma ginga, dança. Enfim, o projeto Permeando a Capoeira para o Mato Grosso do Sul chega até Três Lagoas. E é sobre este assunto que eu vou conversar com o professor Rafael de Sá, do grupo Meninos da Angola, da cidade de Goiás, que chega até Três Lagoas. Primeiramente, seja bem-vindo à nossa cidade. E vamos falar aí o objetivo deste programa, que é percorrer a cidade aqui do nosso Estado, falando desse esporte. Então, o objetivo maior do Permeando a Capoeira no Mato Grosso do Sul é a valorização da capoeira angola, da capoeira contemporânea, da capoeira do Mato Grosso do Sul. A gente também traz outras vertentes, estamos trazendo pessoas de vários estados, Salvador, Estado de Goiás, São Paulo, Recife. Vai ser uma festa muito bonita. E a maior valorização mesmo é a capoeira estar andando o Brasil todo. Ela já anda o Brasil todo, mas essa valorização também do Mato Grosso do Sul, de estar valorizando as pessoas da terra do Mato Grosso do Sul, de estar valorizando a cultura daqui também. E a gente começa pelo Mato Grosso do Sul e vamos levar para o Brasil todo a questão da capoeira em toda vertente. Já tem a capoeira angola e tem a capoeira contemporânea também. Aí a gente vai estar fazendo esse contexto, essa família, tudo junto. E aí temos até um amigo também, que é o primeiro conterrâneo, que a gente está junto, trazendo essa capoeira para cá e fazendo um conjunto com a capoeira daqui. Essa troca de cultura, de lugares, a capoeira tem esse poder de estar unindo pessoas de outros estados, porque eu sou de outro estado e estou aqui com vocês, e unir também o povo do Brasil, o povo de outros países. Você também já tem até a experiência aí também, de japoneses, italianos, tal. E aí um dos escolhidos atualmente é Três Lagoas. Três Lagoas abraçou o projeto, o mestre Sapela abraçou o projeto também. E a gente vai estar aqui, vamos estar em Dourados, vamos estar em Corumbá, Ponta Porã, Campo Grande, fechamos em Campo Grande, com grandes mestres também que vão vir do Brasil todo, e juntando junto com os mestres do Mato Grosso do Sul. E é isso. E estamos te convidando para estar prestigiando também, quem é de Três Lagoas, vim aqui estar com a gente, estar se conhecendo, conhecendo a nossa cultura, e é isso. Agora, professor, como é que vai funcionar aí essa dinâmica? A partir de que horas começa esse encontro? Já vai ser direto rodas de capoeira, vai ter uma palestra, um bate-papo? Amanhã, às seis horas, vamos ter um bate-papo. A gente vai estar conversando sobre a capoeira, a capoeira no Mato Grosso, a capoeira no Brasil, falar um pouco da capoeira angola, um pouco da capoeira contemporânea, falar dos grandes mestres. E aí amanhã a gente começa às seis horas. No sábado, a gente vai ter as vivências. Vai ter a vivência com uma mestra, que é lá de Salvador, que é a mestra Jaraguá, Paraguaçu, a mestra Paraguaçu. Vai ter com o mestre Sapelo e com o contramestre Anastácio. Vai ter uma vivência com essas três pessoas e uma troca de experiência e tal. E no final teremos uma roda também. E aí a gente convida todo mundo para conhecer também, para conhecer uma outra rotina de capoeira e tal, tudo. E é isso, tá? Beleza. Professor Rafael de Sá, que é da cidade de Goiás, está aí encabeçando esse projeto, levando a capoeira para todas as cidades, não só de Mato Grosso do Sul, mas como ele mesmo disse, vai percorrer. Só para a gente fazer uma correção, começa hoje, tá? A partir das 18 horas, aqui no Ginásio da Lagoa, vai ter então aí esse bate-papo entre os capoeiristas de outras cidades e aqueles que gostam também da capoeira. Aqui em Três Lagoas, nós também teremos o nosso representante, é o mestre Sapela, que vai participar desse projeto. Mestre Sapela, o senhor é um dos fundadores, que trouxe a capoeira para Três Lagoas. Como que é fazer parte dessa vivência, desse projeto, dois dias vivendo a capoeira? Rapaz, uma emoção muito grande, né? Em abril a gente teve um evento muito bom também, né? Da velha guarda, e fazer parte desse projeto com o Rafael foi muito satisfatório, assim, o reconhecimento, né? Da indicação que está representando Três Lagoas, a capoeira da nossa cidade, a capoeira do nosso estado. E a gente já teve um bate-papo hoje muito bacana, falando da história, como a capoeira de Três Lagoas surgiu, por causa de quem, né? Eu sou de 89, já teve os mestres antes de mim, então eu sou, tipo assim, eu sou a continuidade do meu mestre, né? E é muito, estou muito feliz, cara. Hoje, às 18 horas, vamos estar aguardando vocês aqui, com a abertura de um bom bate-papo, depois uma grande roda, venha você que é capoeira, independente de bandeira, de grupo, seja nosso convidado pelo projeto Permiando a Capoeira Mato Grosso do Sul. Te espero lá. Valeu, mestre Sapela. Então, ó, começa hoje, a partir das 18 horas, aqui no Ginásio da Lagoa, no Ginásio Eduardo Milanes, 18 horas, já esse encontro, para você que gosta de capoeira, desse esporte, só comparecer por aqui. Volta aos estúdios. Obrigada, Isael. E o Isael, claro, vai estar lá participando, porque o Isael adora a capoeira, né? Quem quiser ver o Isael lá participando também, certamente o Isael... Será que ele joga a capoeira também? Ele joga a capoeira. É, vai participar. Acima dos 50 lá, até para que essa faixa de tarde ele vai... Ah, o sênior, né? É, ele vai participar, né, Isael? Um abraço, querido. 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. A gente volta na segunda-feira, 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. RCN Notícias. Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas.